Houve uma época que o Brasil era conhecido como o país dos rentistas. Nessa época, era possível obter altíssimas rentabilidades mesmo na renda fixa. Hoje, porém, com a taxa de juros selic em queda livre e com a possibilidade de cair ainda mais, está muito difícil conseguir uma rentabilidade aceitável na renda fixa. Hum, isso significa que você pode ter que experimentar a renda variável. Vamos mostrar na tabela a seguir alguns exemplos de rentabilidade obtidas nos últimos anos em várias classes de ativos. Vamos lá! O primeiro é o CDI, que é o indicador mais usado na renda fixa. O segundo é o desempenho do IFIX, que representa os fundos imobiliários na Bolsa de Valores. E o terceiro é o IBOD, que representa o desempenho das ações da Bolsa de Valores. Como você pode ver, o CDI, nos últimos 10 anos, obteve uma média anual de 9,53% de rentabilidade. Enquanto o indicador que mede o desempenho dos fundos imobiliários, obteve 11,51%. E o do Ibovespa, 9,41%. E você pode se perguntar nesta hora, nossa, mas esse CDI está muito bom, está até acima do resultado das ações. Porém, vamos analisar o desempenho deles em 2019. Repare, o CDI rendeu em 2019, até o momento, apenas 3,07%. Apontando exatamente aquilo que nós falamos anteriormente. A Selic está em queda livre e o resultado da renda fixa deve só piorar. Os fundos imobiliários, até o momento, em 2019, rendeu 11,68%. E o Ibovespa, que representa as ações, já rendeu 14,87%. Isso significa dizer que fundos imobiliários e ações representadas pelo Ibovespa têm ganhado de lavada do CDI. E esse resultado do Ibovespa ainda deve considerar que nós temos muitas ações de baixa performance no índice. É só lembrar que a falecida OGX do Ike Batista fazia parte deste índice Ibovespa antes de falir. Como você pode observar na tabela, nós estamos em meio a um ciclo de alta da Bolsa, em que será possível ganhar muito dinheiro. E o momento de começar a aprender a investir é agora!